Hoje, aniversário da Rádio da Seteria, 34 anos de Rádio da Seteria. Não poderia ser diferente, né? Lens é só, império do som, para cada um é um monte de som. E começamos agora, gravação de DVD do aniversário da Rádio da Seteria, 34 anos. Vem fazer amor, com Marcos Ventura. Um brilho pra matar de vez com meu coração. Um brilho pra matar de vez com meu coração. O que é que eu faço? Essa mina é louca, tô apaixonado como a guarda-boga. Que o beijo me cê dois, que o sorriso me encanta. Espera aí, menina, que eu te levo pra minha cama. Pra fazer amor, pra fazer amor, pra fazer amor, pra fazer amor. De roxinho colado, com beijados caros. Um minuto de roxinha cada vez apaixonado. De roxinho colado, com beijados caros. Um minuto de roxinha cada vez apaixonado. Pra fazer amor, pra fazer amor. Pra fazer amor, pra fazer amor. Se é império do sol, a galera dança. Um brilho pra matar de vez com meu coração. E agora o que é que eu faço? Essa mina é louca, estou apaixonado como a guarda-boga. Que o beijo me cê dois, que o sorriso me encanta. Espera aí, menina, que eu te levo pra minha cama. Pra fazer amor, pra fazer amor. De roxinho colado, com beijados caros. Pra fazer amor, pra fazer amor. Pra fazer amor, pra fazer amor. Pra fazer amor. Império do sol Ah, a potência não é que você não é e que você não é Pra fazer amor 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 Sinta a qualidade e a potência perto de você Império do sol Legenda Adriana Zanotto